Segunda edição, apoio Banrisul, o grande banco do sul. Olá, boa noite. Na semana em que a maior tragédia do Rio Grande do Sul completa quatro anos, os familiares das vítimas da Boate Kiss seguem em busca de justiça. Hoje, uma ação foi protocolada na Comissão Interamericana de Direitos Humanos pedindo que os entes públicos envolvidos também respondam pelo caso. Até agora, ninguém foi condenado pelo incêndio que deixou 242 mortos e 636 feridos. Por enquanto, apenas duas famílias conseguiram na Justiça o direito de receber indenizações da Prefeitura de Santa Maria e também do Governo do Estado. O sentimento de injustiça pela perda do filho já dura há longos quatro anos. Danley foi um dos jovens que perdeu a vida no incêndio da Boate Kiss. O sentimento de impunidade e a gente assim não consegue nem acreditar que vai sair justiça, ainda que o que a gente está lutando é atrás da justiça. As chamas iniciaram depois que uma faísca de um fogo de artifício soltado no palco acertou o teto da casa noturna. Agora, quatro anos depois, a tragédia ganha um novo capítulo, com a entrega online de um documento para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A ação foi movida pela entidade que reúne os maiores interessados no caso. Segundo a representante da Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Kiss, a petição internacional seria o último recurso para que se faça justiça aos envolvidos na tragédia. Também, segundo ela, o Ministério Público se omitiu ao arquivar as denúncias contra todos os agentes públicos que tiveram algum envolvimento com o incêndio. A principal omissão foi uma falta no dever de aplicar a lei, tanto pelo município de Santa Maria, como pelo Ministério Público e também o Corpo de Bombeiros. São os três entes públicos cujas condutas fazem com que o Brasil tenha responsabilidade internacional nesse caso. Com a ação, o Brasil poderá ser condenado por uma corte internacional a indenizar as famílias e a responsabilizar os agentes públicos. Mas a decisão pode levar seis anos. Enquanto isso, o que serve de consolo é o carinho de quem sobreviveu à tragédia. O sentimento que a gente tem é de solidariedade, principalmente com os pais. Querendo ou não, a gente sobreviveu e a gente está aqui para lutar e vencer uma batalha por dia. Mas eles que perderam seus filhos não têm como mensurar a dor que eles sentem. E a gente veio aqui prestar justamente esse apoio, porque também como eles a gente quer que seja feito justiça. A associação também pediu o arquivamento do processo movido pelo Ministério Público contra quatro pais. Eles respondem por calúnia e difamação. Nós nunca falamos sobre da vida, a conduta pessoal de nenhum promotor. A gente fala assim, da conduta de como profissional. Que o cidadão como profissional, como eles, eles têm que dar resposta a nós. Hoje, apenas quatro pessoas respondem criminalmente ao processo em liberdade. Dois ex-sócios da Casa Noturna e dois músicos da banda Gurizada Fandangueira. O Corpo de Bombeiros alega que não foi notificado oficialmente e que os profissionais envolvidos já foram investigados e julgados na Justiça Comum e Militar. O prefeito de Santa Maria, na época, César Schirmer, disse que já houve investigação e ninguém foi denunciado, o que mostraria que a Prefeitura cumpriu a lei. Já o Ministério Público afirma que todas as responsabilidades do caso foram apuradas de forma rigorosa e todas as proposições do MP acolhidas pelo Poder Judiciário ou estão agora sob análise. Também considera irresponsável instigar falsas expectativas baseadas em hipóteses jurídicas maliciosas. Pelo segundo ano consecutivo, houve queda no nível de emprego da região metropolitana de Porto Alegre. Conforme levantamento da Fundação de Economia Estatística, a taxa de ocupação recuou 4,7% no ano passado, quando 83 mil pessoas deixaram o mercado de trabalho. Foi a maior retração desde o início da pesquisa, em 1993. O salário médio real paga aos trabalhadores, que ficou em R$ 1.905,00, também atingiu o menor patamar da história. A situação financeira de Porto Alegre voltou a ser motivo de polêmica entre Nelson Marquezã e José Fortunati. O atual e o ex-prefeito divergem quanto ao verdadeiro déficit da administração da capital. Os números foram apresentados hoje por Marquezã, que pretende estimular concessões e parcerias público-privadas para equilibrar as contas do município. Pelo resultado do estudo, a Prefeitura de Porto Alegre ficou devendo mais do que o déficit de R$ 139 milhões do balanço do ex-prefeito José Fortunati. Nelson Marquezã Jr. disse que o Executivo Municipal terminou 2016 devendo R$ 507 milhões para o pagamento de fornecedores, como coleta de lixo, creches conveniadas e iluminação pública, entre outros. Fortunati, que não está em Porto Alegre, reagiu no Twitter, dizendo que Marquezã iria inflar os números do déficit e apresentar um quadro assustador nas finanças para respaldar medidas impopulares. Não tem opinião político, partidária, ideológico, gremista ou colorada. Isso aqui são números, são dados. Somando as despesas já contratadas para 2017, o acumulado do déficit no final deste ano deve chegar pelo estudo a R$ 1 bilhão e 300 milhões. Entre as medidas propostas estão o corte de CCs, diárias e passagens, a revisão e renegociação de contratos e licitações em vigor, a redução de locações de veículos imóveis e o combate à sonegação. O prefeito Nelson Marquezã Jr. adiantou que a reversão da curva da crise não é para este ano. As medidas que estão sendo planejadas só devem encontrar o equilíbrio entre receitas e despesas no final de 2018. E o desafio está na prestação de serviços públicos, que já tem problemas. O histórico da população é receber cada mês menos serviços públicos. Esta é a realidade e esta curva que nós queremos inverter. Queremos trabalhar e vamos trabalhar com muitas concessões, com muitas parcerias público-privadas em todas as áreas. Os salários de janeiro e fevereiro dos servidores municipais devem ser pagos em dia por conta da antecipação do IPTU. Mas Marquezã já adiantou que devem acontecer parcelamentos ao longo do ano. O coronel Andrés Dalago assumiu hoje o comando da Brigada Militar do Estado. No discurso de posse, o novo comandante anunciou os três eixos da gestão, que será focada em reestruturação organizacional, tecnologia, informação e parcerias. Com a posse de Dalago, o novo subcomandante da Brigada passa a ser o tenente-coronel Mário Iqueda, atual comandante de policiamento da capital. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para todo o Estado. E ainda, medo da febre amarela faz crescer procura por vacina em Porto Alegre. Nós já voltamos. O grupo de índios que vendia produtos no centro de Caxias do Sul e foi removido à força pela Guarda Municipal, agora está liberado para o trabalho, desde que comprove a procedência das mercadorias. O acerto foi feito entre a Prefeitura da cidade, a FUNAI e o Ministério Público Federal. Um acordo já havia sido fechado pela antiga administração, que deve ser revisto nos próximos dias. A Guarda Municipal de Caxias avalia internamente o procedimento de abordagem aos indígenas. Nesta quinta-feira, ainda pode chover na metade leste do Estado. O dia alterna períodos de sol com pancadas de chuva passageiras. Já no oeste e na maior parte da região central, o tempo firma. O grande destaque fica por conta das temperaturas. Em Porto Alegre, o calor dá uma trégua. A máxima não deve passar dos 25 graus. Em Ijuí, os termômetros marcam entre 15 e 24 graus. Já em Alegrete, a temperatura alcança os 26. Em Santa Maria, no centro, a máxima é de 25. E no litoral sul, temperaturas amenas, que ficam em torno dos 23 graus à tarde em Rio Grande. Começaram em Porto Alegre as celebrações que antecedem o Ano Novo Chinês. Pelo calendário do País Oriental, baseado no ciclo lunar, a virada acontece no sábado. E até domingo, a data vai ser comemorada com arte na Casa de Cultura Mário Quintana. A programação inclui exposição fotográfica, dança e mostra de filmes. Na China, o Ano Novo é celebrado com rituais e tradições que duram 15 dias. É a festividade mais importante do país. De acordo com a cultura local, 2017 será o Ano do Galo, símbolo de coragem, honestidade e ambição. Aumentou a procura nos postos de saúde da capital pela vacina contra a febre amarela. É que as pessoas ficaram com medo do surto da doença, considerado maior em 14 anos. Ele atinge municípios do sudeste e nordeste do país. Até agora, já foram confirmados 70 casos e registradas 40 mortes. Elisabeth e Matheus estão contando os dias para o Carnaval de Salvador. Mas para curtir as férias, primeiro vem a prevenção. A gente só corre atrás quando realmente a gente sente que está apertando, né? Então, como eu vou viajar, nada mais certo que então eu venha me prevenir. O registro de casos em outros estados fez a procura pela vacina quadruplicar este ano na rede municipal de Porto Alegre. Enquanto em janeiro de 2015 foram aplicadas quase 900 doses, neste mês foram mais de 3.600. A orientação da Vigilância em Saúde do Estado é de que procurem os postos pessoas com viagem marcada para os estados onde há notificação da doença. Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Espírito Santo e Amazonas. E também todos que vão estar em regiões de mata. A doença preocupa, pois pode causar a morte. Costuma começar com febre, normalmente é febre alta, 38, 39 graus, 2 no corpo, 2 de cabeça, mal estar, até diarreia, vômitos. A pessoa começa a ficar amarelada, né? Porque o fígado começa a se comprometer. Então, aquela chamada icterice. E em alguns casos até com comprometimento renal e às vezes então chegando ao óbito. O vírus transmitido por mosquito atinge principalmente os primatas. Casos de ataques a bugios no estado fizeram esse professor de biociências criar uma campanha para explicar que os animais não são responsáveis pela difusão da febre amarela. Ele é o primeiro alerta, ele é a maior vítima e o primeiro alerta. Chegou um vírus numa região. Então, quando se sabe que chegou o vírus naquela região pela morte dos bugios, os órgãos de saúde providenciam uma campanha de vacinação. Para evitar a disseminação do vírus, a melhor saída é a vacinação. São duas doses com intervalo de 10 anos. E para quem gosta de futebol, hoje tem transmissão ao vivo do Amistoso Internacional entre Brasil e Colômbia no Rio de Janeiro. A cobertura do Jogo da Amizade começa às 9h30 aqui na TVE. E todo o dinheiro dos ingressos será revertido para as famílias das vítimas do acidente com o avião da Chapecoense. Nós voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Segunda edição, apoio Banrisul, o grande banco do Sul.